E aí poderosos e maluquinhos, beleza? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo pro nosso canal Pessoal, hoje nós estamos aqui no parque, né? No Hopi Hari com as meninas Viemos trazê-las aqui O parque aqui é muito, muito bom Muito, muito, muito bom Então nós estamos aqui e as meninas estão assim Loucas, desgovernadas, correndo pra todo lado, né Mozi? Não, já perdemos, ela foi na fila da montanha-russa Sim Cada hora tá num brinque Eu e Mozi, a gente é nada, nada, nada radical Eu só fui na xícara e no carrinho bate-bate Sim E elas ficam indo pra todos os lados, né Mozi? Some, desaparece E aí o que nós pensamos, né? Aquela mesma coisa de sempre Vamos trollar as meninas? Sumindo Sumindo no parque, deixando elas dano perdido? Bora pro vídeo Tô até com medo cabelo, ó E aí, meninas? O que vocês estão achando? Bem legal Bem legal Estão gostando? Sim E nós vamos agora na xícara aqui ali em cima Porque a gente já põe muitos brinquedos radicais Então agora a gente vai no mais calmo, entendeu? Que é a xícara Que é a xícara, é a xícara? Eu também adoro a xícara Eu também adoro a xícara, gente Eu não gosto muito de rodas gigantes Por quê? Porque é mais calmo, sabe? Nossa, eu não gosto de jeito nenhum Um monte de jeito que ela é em cima Ainda mais quando ela passa Não, menina, nem quis fazer mais É que tá assim Ai, eu fico muito brisa Então bora? Bora Pessoal, nós já estamos aqui, olha, no barquinho Olha, olha que bonitinho Que gracinha Que fofo, gente Olha Ai, é lindo Eu gostei Olha, olha que fofinho Olha o que você tem Olha, é lindo Aí você já é Olha, olha Olha, olha Acabou a nossa volta, pessoal Acabou a nossa volta Foi legal, né? Foi legal Muito legal E aí? E agora? Xícara? Agora a xícara Xícara Ganhou-se Como aqui, né, amor? As meninas Com o barquinho dos crianças As meninas não estão suspeitando de nada Mas e agora? A gente vai deixá-los na xícara E aí nós vamos meter o pé Esconder delas, né, amor? Isso aí, perfeito Vamos ver o que vai dar Nós já estamos aqui esperando Pra ir na xícara, né, moze? Olha, eu adoro a xícara Aquele lá Eu gostei Só que eu achei ele assim Meio lento Mamãe, vai com a gente Gente, eu falei Eu tô passando mal Não tô me sentindo bem Se eu ficar rodando nisso daí Que roda rapidão Eu vou Passar mal e vai acabar o passeio É, então Vai, vai com a gente Não tem que ficar com a mamãe Ela tá passando mal, hein? É, gente Cadê aqui, ó Mediando você Aqui, ó Sai Sai daqui Aquele verde Qual verde? É, aquele radical Pra não seguir Nunca Por favor, pai Pode ir Pode ir Mas eu não vou, não Ai, mas eu vou Gente, eu tô Se vocês quiserem ir Vocês vão sozinhas, viu? Depois a gente vai na barca Na barca Nesse verde Na xícara E eu queria muito Tentar ir naquele Que vocês E o nosso Gostar de estampo Ai, esse eu quero Esse eu quero Esse eu quero Mas é que Hoje vai ter noite do terror Aqui, gente Dizem que os bichos Saem correndo atrás De todo mundo Ai, bora Ai, gente Ai, gente Ai, gente Gente, agora A gente vai ter que ficar esperando, né Porque Acabou de entrar Esse pessoal Gente, eu queria Tá acabando já Gente, eu queria Muito E agora Tem certeza, mamãe? Tenho Rapidinha Vai, vai Vai, não Vai, vai Pode ir, vai E agora, moço? Hoje é ir, né? Vamos falar Se divertindo E nós vamos suir Não sei, viu? Mas eu acho melhor Dar um tempinho Pra elas irem primeiro, né? Senão já vão sentir Nossa Falta, né? Sual Já começou a girar Aqui a xícara, né, moze? Eu já até perdi as minhas Estão no azul Mas aqui Não, aqui é o verde Cadê elas? Ih, cadê elas? Azul e azul Tá lá no fundo Tá lá no fundo Aí Vamos fugir, moze? Pera, pera Agora é a hora Quase, tá indo pro outro lado Bora E agora? E agora? Pra onde que a gente vai? Vai esconder na nossa tonete? Não Ali, ó Ali? Então vai Mas tá onde? Ali? Nesse negocinho amarelo? Não A gente vê ela no centro longe Mas aqui é muito pequeno Aqui não tá direito, não, moze E ali atrás daquele negócio vermelho Ali, olha Vem cá Vem, vem Ah, a baleia é muito velha Então vem Tcharam Nossa, esse lugar foi melhor Ela tá até estragada aqui, ó Mas calma, não vai dar certo Elas estão procurando a gente lá Então? Mas elas ainda não desceram, né? Não, mas elas estão rodando Calma aí, pessoal Vou mostrar pra vocês Cadê elas? Ah lá, ah lá Acabou Acho que acabou Acabou de verdade Ah lá, ah lá, ah lá, pessoal Ah lá, ela saindo Ah lá, as duas E agora? E agora? Ah lá, elas estão indo pro outro lado Já saíram, estão ali procurando a gente Isso, não vai dar pra vocês verem elas Porque é muita gente, né? Ali, ali, ali Passaram, viu? Que meninas Me lembra? Tá indo pra lá, tá indo pra lá E agora, moze? Calma, 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 calma Corre, que elas estão indo pro lado de cá Corre, 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 corre Passa por aqui Olha as nossas coisas desesperadas Vem, a gente vai cair É, vamos por ali Vem, vem Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Vem, amor Vou esconder aqui Vem, esconde Não pode ler Você tem que ter Esconde Por que você não tinha Mas que tem esse brinquedo? Elas vão ver a gente Elas estão ali, ó Passando ali na lanchonete Calma Calma Cadê elas, mozo? Perdeu elas, mozo Tá vendo elas? Não Nem eu E agora? Calma Ai, vamos procurar elas, vem Elas ali, elas estão vindo também Volta, volta, volta Não, não, não Não, não, não Não, não, não Olha, tá ali Olha elas passando Vou passar pra vocês, pessoal Olha ali, olha ali Olha ali, olha ali Olha ali, olha ali Olha ali, pessoal Olha ali E elas estão ali Ai, elas estão visitando Pessoal, elas estão voltando pra Xícara Deve ser o ponto de encontro Nós estamos seguindo elas, né, mozo? Vou correr pro lado de cá Vou correr pro lado de cá, mozo Eu não tava, mozo Estão tentando a mozo, meu Deus Estão perguntando Vou acabar com esse negócio logo, mozo Elas estão perguntando se viram a gente Vão acabar com esse negócio? Vem aqui, vem aqui, elas Onde vocês estavam? Estamos aqui na fila da Xícara esperando vocês Onde vocês estavam, meninas? Onde vocês foram? E vocês foram Eles saíram aqui A gente saiu aqui Saiu muita gente Ficou ali E de repente vocês sumiram Não, vocês não ficaram ali Porque eu vi ali Eu procurei ali Brincadeira, meninas Nós trollamos vocês E escondemos de vocês Mas foi só um tiquinho, né, mozo? Tico, tico só Teve uma hora que a gente achou Que tinha perdido vocês de verdade Nossa, a gente estava escondida até da placa Falei, moca, dê elas Não sei, vamos achar, vamos achar Mais uma vez Trollamos as meninas Para aprenderem a não andar sozinha Em local muito movimentado É, mas foi vocês que nos deixaram Não é mesmo Se você não quiser ficar aí Na hora vocês são Vocês foram também perdendo vocês Vocês foram ali no outro brinquedo Perdendo vocês Gente, mas deixa eu explicar É assim, a gente não sai do lugar Eles não estão ali Eles estão, tipo, do outro lado da entrada E a gente diz assim Cadê eles? Mentira Sempre estamos Só falam de brinquedos radicais E nós não andamos Não, não acho É, então acho que foi esse o vídeo Então foi isso, pessoal Espero que tenham gostado E fui! Até a próxima trollagem